Priscila se esforça para se desvincular do evangélico, porque ela diz que esse termo associa muitas coisas que ela não acredita. Mas não acredita como assim? Já vou te explicar. Bom, muitas coisas a Priscila acabou revelando aí na entrevista que ela teve em conversa com o Bial. E dentre elas, gente, é essa questão da Priscila no evangélico, qual é a opinião dela com relação aos fãs, com relação a quem critica, a quem ainda não associou, que ela já se desvinculou da igreja há muito tempo. Bom, como vocês sabem que ela já saiu do mercado gospel há muito tempo, hoje ela tenta lutar contra essa desvinculação, mas as opiniões dela com relação a isso acabou chocando muitos internautas. Abre aspas e percebo o que ela falou. Me esforço para me desvincular do evangélico hoje em dia. O próprio termo se associa a muita coisa que não acredito. Vem de tradição protestante e a fé continua tendo esse lugar na minha vida. Uma fé autônoma de não depender de uma doutrina que impõem para mim. E o que ela sempre coloca em ênfase depois que ela termina todos esses discursos dela, gente, é que ela possui uma fé independente, sem a necessidade de uma doutrinação. Mas que independente dessa mudança de estilo musical, a fé dela permanece integral em sua vida. E aí, meus amigos, qual é a sua opinião aí sobre a manifestação de Priscila Alcântara sobre o evangélico, né? Eu não sei se o Fuxico Gospel quis dizer evangélio ou evangélico. Como eu peguei a matéria de lá, eu não posso simplesmente utilizar outro termo que eles não utilizaram na matéria, porque aí também seria fake news. Então, para o momento, para a circunstância, para essa situação evangélico, tá bom? Aproveita já para dar a sua opinião aí sobre o que Priscila Alcântara se manifestou com relação a isso. Será que ela volta para a igreja algum dia? Deixe aqui embaixo nos comentários e espalhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tamo junto! Tchau! Tchau!